E começa o jogo, começa o jogo, começa o jogo e já com o ataque do Amparo, que é um grande time, viu? Aqui é a finalíssima, finalíssima, olha só, ixi nossa senhora, faltou só um empurrãozinho para ela entrar, viu? Temos agora 15 e 15 minutos, Amparo e Maturé, dois municípios da Paraíba. Achando assim, eu ainda acho que o Amparo é mais entrosado, que mais experiente. Olha só, e pega, pega a goleirona, que dá Maturé. A gente não vai parar. Um toquezinho. Ixi nossa senhora, estou lá tirando o fino. Bora Maturé. A zagueirona lá joga muito, joga o Amparo. É um time bom. Esse é um jogo, um super jogo agora, viu? Porque está todo mundo cansado. Tem time aí que jogou, esse de Amparo, ele jogou. Jogou. Essa é a terceira partida que está jogando, né? Nós estamos na décima terceira partida. Não é brinquedo. E todos os jogos eu acompanhei. Acerto com, assim, alguns, saídinhas muito, muito leves, só para ir ao banheiro uma vez, na hora que estava almoçando. Aí o resto foi direto na cantiga de grilo. Não parou. O jogo, na verdade, o jogo não parou. Não teve intervalo, não. Teve para quem... Mas nós estávamos trabalhando, acompanhando o jogo. Não tivemos intervalo. Olha lá. E volta a bola. Oi, oi, oi. Eita, quase que acerta o carro. Lá vem a bola. Olha só. Olha. Eita, eita, eita. Eita. Achei muito legal, né? Achei muito legal esse torneio. Um torneio solidário e a vontade das pessoas de participar, né? Você vê que é todo mundo com responsabilidade. E isso é importante que aconteça de vez em quando. Para ir despertando, né? Também e aumentando mais, assim, o envolvimento feminino no futebol. Muito legal. Muito legal. É saúde. O esporte é saúde. É lazer e é saúde. Volta o jogo. Vamos voo, goleiro. Vamos voo, goleiro. Maturéi, ó. Volta o jogo. Tira a zaga. A zaga lá do amparo. Volta o jogo. Zagueirona, a zaga, sai a bola. Minha narração é essa. Volta o jogo, sai a bola. Volta o jogo, sai a bola. A bola passa mais tempo fora do que dentro. O campo pequeno, né? A habilidade também não é muito. Até mesmo os homens jogando sai muito. Por isso que muitas vezes o tempo é corrido, né? Oi, oi, oi. A goleira honra, faz defesa, se machuca. E nós temos aqui um oferecimento do Bado Negro, aqui no estádio O Negão. Temos também o apoio da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetim. Nosso amigo Renatinho, Roberto Cosmo, Pretinha, Vaninha, que estava a serviço aqui, Marisa. Pessoal do Sindicato, Deda, que esteve por aqui também. Certo? Muitas essas pessoas tudinhas participando na organização, né? Então, Zemara, Edilson, Jai. Participado também, é Batata, o primo Batata. Estão aptos a fazer o agradecimento a todo mundo e a cada equipe que veio participar. A garota lá do Maturé revoltou, porque foi expulsa, tirou a roupa. Ela ficou só de calção e sutiã e por isso foi expulsa, né? Essa parte do futebol não foi boa. Uma determinada parte do jogo, ela pegou e tirou a bolsa, assim como está ali agora, né? E por esse motivo foi expulsa. Eita, defesa danada, goleiro! Então, também tem que ter esse cuidado, né? Tem que se organizar de forma que... Não escolhemos o negócio, né? Que é um esporte sadio, beleza. Outra foi expulsa, porque xingou o juiz. É uma brincadeira, né? Vem todo mundo para brincar e chega expulso. É ruim, porque... Vai ficar aqui desgosto, né? É a única diversão que temos. Aí, o lateral aqui, ó. O detalhe, a lateral daqui do amparo. O outro ali. Olha, olha o tipo de jogada que a mulher está inventando. Vou colocar ainda. Estou só filmando. Mas o senhor tem o canal, né? Tem. Não, Mônica, pelo amor que tem. Vicente de Paula, viu? Vicente de Paula. Olha só. E vamos que vamos. A minha garota do amparo, a Lagueirona, joga muito. É da zagueira que eu gosto. Futebol. Olha. A minha zagueirona. Vai mandar na área. Logo para lá, senão eu não vejo o lance lá. Não dá para acompanhar. Eita, corta a garota. Olha. Pega a goleirona. Dá uma toreia. Aí, o amparo. Uh, a bola se atrapalhou com a bola. Ela tem a vontade, mas... É, habilidade pouca. Olha só. Legal, né? Tem muitos cabavéis que a bola bate na titela e volta. Olha só. É de quem sabe. Tem umas que tem jeito, leva jeito mesmo. Vamos embora. É, é pesada. A zagueira, ela é pesada. Ela vai. E essa garota joga muito essa onda do... Da maturé. Olha, corta a zagueira. Volta a bola. Aí vai embora. Outro jogo. Outro jogo. Lá vai cobrança para o time da maturéia, viu? Chuveirinho na área. Olha. E a goleira tira. Termina o primeiro tempo. Maia Tocida está por aí ainda, ó. Olha, gente boa. Galera boa aí, ó. Muito legal aqui. Galera aqui. Oi! Bananeira. Bananeira, terra boa. Vamos embora. É a terra da banda de epífano. Na minha infância, era a banda mais falada que tinha. Banda de epífano. Era da bananeira. Cobrança e a goleirona. A goleirona foi lá e... E buscou. O time maturéia está crescendo, viu? Olha. 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 Aê. Seu Jaime. Olha a cobrança Olha a cobrança a menina Sozinha E tira a goleira Tira com o pé Detalhe aí a garotona aqui Da matureia, olha Sobrou no escanteio Sai a bola Volta o fogo Vai embora Volta o fogo Olha para fora Volta o fogo Para fora Eita Vai chover na área Neste jogo é a jogada mais perigosa que tem Olha só Olha só Olha só Deixa na saudade toda vez Joga muito Joga muito a menina E essa zagueira Número 8 Joga muito Marca, marca mesmo Olha ela lá Olha só E volta a bola para a goleira da matureia Vem balão Vem balão Vem balão Sai a bola Mesma jogada Mesma jogada Desperde sua jogada Desperde sua jogada Vem balão Vem balão Vem balão Terceira falta Já Deve estar pendurada Vem balão Já está pendurada Aqui é tudo No bom senso Para todo mundo jogar Fazendo o máximo Para não atrapalhar O futebol delas Olha Goleirona Rebateu Com Vemência O time da matureia Está sendo mais time Viu Está no momento melhor Mais chuta E vai a bola Essa minha miudinha É quem faz a diferença Foi simbora Foi simbora a bola A empate A decisão Aqui de matureia Matureia Amparo Meu filho Vai para a penalidade Vai para a penalidade O número 8 Está com o futebol Muito pesado Está jogando Muito pesado Só que o povo ainda está Por aqui Está vendo Alguns times Equipes Já Já foram embora Mora longe Mas as pessoas Ainda se encontram Por aqui E parece que estão ali Dentro do bar Né É tempo de pandemia Vamos dizer assim Tem bastante aglomeração Mas está liberado Né Olha Olha Eita Perdeu o lance Garota Sozinha Sozinha A chance De dar para a outra Que estava do outro lado Volta o jogo Pois muita demora Olha só Ixi maria Pega na trave Essa galega é danadinha Olha Está vendo É Subeteu a falta Mas deve procurar Dessa número 11 Quase sem querer A falta Mas Isso não muda nada Está todo mundo Cansado Olha só Sai bola O goleiro bate a roupa Mas Volta e segura a bola O goleiro da matureia Olha só A categoria da menina A da matureia Vai sair Vai sair Vai simbora Olha só E termina o jogo Vamos para as penalidades A decisão Vai ser entre matureia E amparo A decisão ficou Para os pênaltis No jogo Foi 0 a 0 Certo? Nós vamos terminar Daqui a pouco De instante A torcida ainda Está por aí Muitas pessoas ainda Aqui esperando A final A grande festa Hoje aqui Da Torneio Em prol Da vitória É Nossa Da pequena vitória A pena de 4 meses Vamos lá Chuta A primeira penalidade Com muita força Chuta A goleira Do amparo E agora vai chutar A atleta da matureia Vamos a 0 Ó Goou também Converteu Converteu 1 a 1 1 a 1 Mais uma cobrança Aqui Agora Essa veio da equipe Do amparo Está 1 a 1 Matureia e amparo Meia gol 2 a 1 Agora vai Cobrar a segunda Penalidade A equipe Da matureia Nem eu pegava 2 a 2 Em duas cobranças Nem foi nenhuma Defendida Agora A cobrança Da Do amparo A zagueirona Vem ali Preparada Para cobrar A penalidade Ela aqui Com destaque No time Do amparo Viu? Ó Zé Mário Só um minutinho Dá ajeitada nessa rede Não tem condição Assim não Ixi Desculpa aí Defendeu a penalidade Defendeu a penalidade Algumas falhas Aí foi emoções Emoções Que a gente está fazendo Duas coisas Três coisas ao mesmo tempo Está cuidando Da organização aqui E fazendo a transmissão Locução E tudo Se fizer Olha E foi campeão Da Amaturé Que comemora Que comemora Que comemora Com todo Com todo direito Porque entre Três equipes Três equipes Já estão mandando Da Amaturé Aqui eu amparo Eu amparo Aqui a equipe da Maturea, campeã aqui do torneio no Vardo Negro. O torneio da vitória. Beleza? Vamos acompanhar lá dentro a entrega da premiação. Em primeiro lugar um bode, depois é uma bola mais de 50 reais, a outra é uma noite de montila. Não sei se tem algum dinheiro também, não estou sabendo. Tem direito, mas o importante é que já aconteceu. E nós terminamos aqui a transmissão, mas vamos ainda continuar lá dentro a entrega dos troféus, da premiação. Beleza? Direto aqui. Aqui, panorama bem legal para você. Obrigado a todos. Parabéns a equipe campeã. Vou chamar aqui o senhor da primeira vez. Parabéns a equipe. E aí? Tomaram meus desenhos aí. E aí? Pra quem pega a gente vai mudar? Vai ficar aí, prazer. Fazer esse desenho. Eu senti todo. Todo estiloso. Horrô, preto. Comecei para alguma coisa? Recebendo aqui o troféu É de quarto lugar O time do Zé Hildos É o seu? Zé Hildos está passando para o time dos prazeres Foi em quarto lugar Time dos prazeres Legal? Olha pessoal, pessoal Terceiro lugar Cadê o terceiro lugar aqui? Terceiro lugar A equipe do terceiro lugar A equipe do terceiro lugar Aqui para receber o troféu Está aqui o Zé Hildos, time da Serrinha Terceiro lugar Jogou muito, jogou muito Serrinha jogou muito Chama aí nosso amigo representando O Amparo O Amara O Amara Representando aqui O Amparo Na terra da Paraíba Mas a gente está disputando Pela Prada também Cidade da Prada Beleza É 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 o troféu e mais um bode, né? O time é só eu, o time é só as guerreiras aqui, ó. A capitã, a capitã, sim, é. A gente da mature aí, ó. Vocês lembram que o primeiro lugar é só o troféu, viu? Não, 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 não. Aqui, negro, negro organizador aqui. Estamos juntos aí. E misturado. E misturado. É o bar do negro. É. Eu já aplidei o estado negão. É, o estado negão. O estado, o negão. O negão, é. É o negão. É, o bar do negro foi em Baíba. Cadê o bode? Cadê o bode? Cadê o bode? Cadê o bode? Bá! Aqui é Bá! Bá foi! Bahia! Mas não foi! Irã, vai daqui para o Brejinho, olha! É prata? É prazer! Prazer! Não, não quer não, obrigado! Tá ouvindo o Face, tá ouvindo o Face, tá tudo no Face!